Existem linhas de tempo temporárias pulando por aí e há uma linha de tempo sólida pela qual estamos avançando constantemente neste momento. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. As linhas temporárias são as linhas do tempo da mudança que está acontecendo, mas o tempo ainda não está definido. E a linha do tempo principal é a linha do tempo da mudança, pois é inevitável. Agora que estamos avançando rapidamente com mudanças significativas. Portanto, as linhas de tempo menores são ramificações da linha de tempo de mudança maior e mais estável. Existem liberações de informações e essas liberações pertencem a prazos menores, pois essas datas são pouco fluídas e ainda podem mudar em alguns meses. Em outras palavras, há uma variável de vários meses que várias informações estão planejadas para serem liberadas e podem ser alteradas por vários meses. Esta linha do tempo constante em relação à mudança em nosso planeta Terra tem muito a ver com o que está acontecendo em nossos sistemas financeiros, em nossos sistemas governamentais e, é claro, você sabe que eles estão profundamente arraigados e interrelacionados. E, novamente, essas informações estão se escondendo para a maioria e para alguns de vocês que estão lendo e isto não é surpresa. Veremos um pouco mais em nossas principais revelações da mídia sobre o que está acontecendo nos bastidores. Com o nosso equinócio, o que está ocorrendo e ocorrerá é um cronograma em colapso. O que significa que existe um plano, uma grande explosão de luz chegando ao nosso planeta para ajudar e suavizar os cronogramas na estabilização das energias e, ao mesmo tempo, expulsar as forças das sombras e as energias das sombras. Alguns de nós sentirão isso como um momento intenso. Outros sentirão essas energias muito intensamente. Aqueles de vocês que têm abordado sua sombra sentirão um grande impulso. Você pode se sentir mais energizado e você pode sentir mais força. E aqueles de vocês que têm evitado sua sombra podem sentir algum desconforto, pois isso será realmente uma grande quantidade de luz. Mas a função dessa luz será servir para diminuir o caos das energias da linha do tempo. Essas linhas de tempo menores que andam pulando, entrando em maior ressonância com a linha de tempo principal. Esta explosão de luz é uma onda significativa que vem diretamente do grande Sol central, bem como de muitas fontes galácticas e é de natureza benevolente. Assim, em alguns níveis, você se sentirá bem e até acalmará o sistema nervoso. E em outros níveis, poderá parecer repetitivo se você tiver resistido a abordar qualquer coisa em sua vida que precise ser abordada. Você sabe que aquelas coisas que precisam ser abordadas se tornarão mais loucas para chamar a sua atenção. Então, cuidado! Após o pico de energia do equinócio, haverá um período de reorganização, um período de tempo para religar o seu cérebro, seu sistema nervoso, para mudar a maneira que você pensa, para liberar quaisquer padrões de pensamento que não sirvam para o maior bem de todos. E as energias auxiliará este tipo de processo de realinhamento. Há mais da sua verdade para mais da sua alma e mais do seu eu superior. No Sagrado Amor e Unidade, esta mensagem é de Perse Kutai. E para finalizar, é importante que você tenha maior atenção durante os próximos três meses. Todos terão a chance de enfrentar e reconhecer o seu próprio eu sombreu. Não é necessário um trabalho agradável, mas importante. Desta forma, muitos pontos cegos anteriores na compreensão do eu serão revelados e acessados. O colapso das autoprojeções das sombras e do espelhamento é absolutamente necessário para ser experimentado. Pois é isso que limpará o falso ego, que carrega medo e orgulho e abre o caminho para a mais consciência, livre do veneno da separação. Serão experimentados momentos e uma compreensão mais ampla de como o sistema humano funciona. Após esse trabalho, o carisma do ser divino será mais facilmente acessível para aqueles que farão esse trabalho. Quem já fez esse trabalho extensivamente sabe muito bem disso, como esse processo está diretamente conectado à ativação do DNA divino. E tenha em mente que o desenvolvimento do DNA divino de 12 fios revelará nossa conexão com muitos reinos e qualidades diferentes de uma maneira prática. Então, paralelamente a este trabalho, teremos todo o apoio que precisamos. Exatamente por esses reinos e qualidades que antes estavam fora do alcance de nossas possibilidades. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Curta, compartilhe e se você quiser saber mais informações sobre a Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Desejamos muito amor, muita paz e muita luz a todos vocês e a nossa amada Mãe Gaia. Bençãos para a sua vida e de seus amados.